Porque eu observei que você usou o articulador que o bloco sugere, muito bom, e é muito legal observar a sua evolução, nesse sentido de seguir aqui as orientações, né, de corrigir seu texto, tá ficando muito legal, muito bom. Só que pra escrever, né, você não precisa usar todos, né? Boa noite, tudo bem? Eu estava olhando aqui o seu capítulo e gostei muito, né, da forma como você vê escrevendo, inclusive eu dei uma prévia aqui no capítulo, o texto em si segue uma lógica, os autores que você trouxe são autores diferentes, o que enriquece o seu trabalho, então isso é muito positivo, tá? Nesse bloquinho aqui, argumentação, cruzar opiniões, o que eu observo é que esse parágrafo, né, ele estava assim, é que eu aqui na minha análise acabei mexendo, ele estava assim, então eu achei ele um pouco longo, né, porque uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A gente aconselha como uma boa prática de escrita que você mantenha aí oito linhas para o parágrafo. Como você escreveu dez, você pode dividir esse bloquinho em dois, né, por exemplo, dividindo aqui mesmo, né, então ficaria um parágrafo com duas frases, né, e aqui com quatro, uma, né, duas, três, quatro, legal, né, então ficaria mais organizado em seu texto assim. A citação também ficou legal, você fez corretamente, então da forma como você foi conduzindo, eu achei bem interessante. Aqui eu vou salvar, né, e avançar para manter as alterações salvas. Ah, uma observação, né, antes de avançar, é que, por que que ficou, né, as dez linhas no parágrafo e tal, porque eu observei que você usou o articulador que o bloco sugere, muito bom, e é muito legal observar a sua evolução nesse sentido de seguir aqui as orientações, né, de corrigir seu texto, tá ficando muito, muito legal, muito bom. É, só que para escrever, né, você não precisa usar todos, né, se, por exemplo, você vai escrever, o bloco pede para você escrever um parágrafo com duas frases, né, você pode usar dois, se você vai fazer com quatro frases, usa quatro. Então, é uma dica legal até para os próximos blocos, quando você for escrever. Agora, nesse citação direta curta, sustentação da importância, o que que eu observei? Aqui no seu texto, eu percebo que você coloca o nome do autor no início e no final. Não vejo necessidade, tá, Jerônimo? Mas se você inicia mencionando o nome do autor, não finaliza, não tem necessidade de repetir, veja que aqui no exemplo, o nome do autor aparece só no fim, né, olha, só no fim, não no início. Então, é, não precisa colocar nos dois lugares, ou no início ou no final. Vamos, então, manter como está no exemplo, né, só no final. Então, pode remover essa informação aqui, tá, você pode selecionar o texto, vem no seu teclado e clica em deletar, né, ó, deleta. Aí, ficou um espacozinho aqui em cima, a gente pode remover. Eu cliquei aqui como se eu fosse escrever e vou clicar em delete. É, quando eu faço isso, o texto, ele sai do recuo, mas não tem problema, né, a gente seleciona novamente, vem em estilo de texto e dá o recuo novamente. Né, ó, sustentação, citações, pronto, fez o recuo certinho. Agora, é só salvar, tá ok? Para esse capítulo, são essas as dicas. Gente, amor mattino. Música 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 Legenda Adriana Zanotto